A Universidade Federal de Santa Catarina foi eleita a sexta melhor universidade da América Latina. Foi eleita por uma revista inglesa. Paulo Miller está chegando e traz mais informações para a gente. Reconhecimento importante para a UFSC, né Paulo Miller? Bastante importante e orgulho, né Márcia? Porque essa publicação britânica, né, ela avaliou 197 instituições de ensino superior em 13 países. E daí fez uma colocação, um ranking, né, então entre essas 197 instituições fez um ranking das 10 melhores colocadas. E para surpresa, ou até talvez não seja uma surpresa tão grande, a maioria das instituições que estão nesse ranking das 10 melhores aí da América Latina são do Brasil e entre elas está a Universidade Federal de Santa Catarina. A UFSC inclusive subiu 5 posições no ranking deste ano se comparar com o ano passado. A gente vai colocar na tela aí como que ficou então esse posicionamento, viu? Porque a gente tem aí 90% das instituições brasileiras que estão nesse ranking aí das 10 melhores são universidades públicas, viu? A primeira é a Pontifícia Universidade Católica do Chile, então foi a primeira colocada. A segunda é uma universidade brasileira, a Universidade de São Paulo. Depois vem a Universidade Estadual de Campinas, né, a Unicamp. Em seguida pela Universidade Federal de São Paulo. Depois vem México, né, Instituto de Tecnologia de Monterrey. E depois a Universidade Federal de Santa Catarina, ocupando a sexta posição. Em seguida vem Chile de novo na sétima posição. E as outras ali são universidades também do Brasil. Esse ranking, ele avalia, né, cinco áreas. E dessas cinco áreas tem vários indicadores. As grandes áreas de avaliação são ensino, pesquisa, impacto de citação, perspectiva internacional e receita da indústria. E daí nessas grandes cinco áreas são três indicadores. A UFSC teve a melhor pontuação no indicador ali referente à área de receita da indústria. Essa área aí, esse indicador, ele analisa a capacidade da universidade de atrair investimento da indústria para inovação, patentes e consultoria. Já o ranking menos bem avaliado ali da UFSC foi com relação à perspectiva internacional, que avalia o ranking do grau de internacionalização e a participação, por exemplo, de pesquisadores estrangeiros nos trabalhos da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, de qualquer forma, a UFSC melhorando a pontuação e figurando aí na sexta colocação entre as dez melhores universidades aqui da América Latina. Importante, viu, Marcia, e orgulho para a gente aqui, né, às vezes a UFSC é tão criticada também que a gente também precisa reconhecer quando a universidade também merece o mérito com relação a esse reconhecimento internacional de desempenho entre as instituições de ensino superior aqui na América Latina, Marcia.